Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Para quem se simpatiza com as linhas ideológicas da política de direita, no capítulo de hoje tem legislação acerca da proteção das propriedades privadas. Para quem é mais esquerdista em seus ideais políticos, é também no capítulo de hoje que estão as leis com respeito às responsabilidades sociais. A Bíblia não é um livro de política, mas também não está alienada ao planeta Terra. Se você acha que as preocupações em proteger a propriedade privada e as preocupações quanto às responsabilidades sociais seriam somente atuais e dos seres humanos modernos, faça a leitura de hoje e veja que estas são preocupações milenares e do próprio Deus, porque muito acima das práticas políticas, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus para viver como o próprio Deus vive e é. Ele é um Deus de ordem, por isso, suas instruções sobre como vivermos nos são dadas. Se hoje em dia muitos seres humanos não querem saber dessas instruções superiores de Deus, pelo menos para os que querem segui-lo, ele declara abertamente que estes são um povo separado a quem ele instruirá, que lhe obedecerão e que então ele os abençoará. Que bom, né? E daí, você é alguém que se nivela por baixo apenas no nível das práticas das corruptas políticas deste mundo corrompido ou é alguém que aspira por, além disso, algo mais sublime? Eu creio que você sonha num nível bem mais alto, caso contrário, não estaria aqui comigo no Reavivados. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra com o pastor Valdeci Júnior